Hoje, a gente vai mergulhar a fundo em um tópico que afeta muitos homens e é uma causa muito frequente que procura no consultório, a queda de libido. A gente vai explorar minuciosamente cinco causas comuns desse problema, abrangendo desde aspectos psicológicos a biológicos, que podem estar por trás disso. Antes disso, a gente precisa entender o que é libido. Muitas pessoas confundem o que é libido, que é o desejo, a vontade, o que popularmente fala o fogo mesmo, com a ereção. É importante saber que um homem pode ter a libido preservada, mas pode ter problema de ereção e não conseguir ter uma penetração na relação. As duas coisas são diferentes, embora muitas vezes andem de bom data.